Gente, a região sul do Brasil vai ter que se preparar para outro ciclone extratropical. Depois das chuvas intensas das últimas semanas, um novo ciclone deve se formar entre hoje e amanhã. Mas, felizmente, apesar dos alertas, o novo fenômeno não deve ser tão potente quanto o último que atingiu o país. Pelo menos é o que afirma a empresa de meteorologia Metsu, que atribuiu essa potência menor do novo ciclone à formação mais para o sul do continente, próximo da costa do Uruguai. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, uma das regiões mais afetadas, já emitiu alertas sobretemporais e comunicou que os ventos devem chegar a velocidades entre 40 e 60 km por hora. Santa Catarina e Paraná também podem ser afetados pelo fenômeno.